Brinde às Mulheres 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 que eu lá tive no Coimbra do Moldego ver os amores que eu lá tive quem te não eu ando cego quem te não ama não vive quem te não viu ando cego quem te não ama não vive do Xopal até Alapa foi Coimbra da sombra da minha capa eu no chão abriu em flor da sombra da minha capa eu no chão eu no chão abriu em flor eu no chão apa Obrigado.